A reforma premiada da Casa dos Pisos é um sucesso total e vai ficar mais premiada ainda. Além dos kits reforma e do Ford Ka, tem mais uma super moto pra você nesse Natal. Do piso ao teto, o melhor lugar pra construir ou reformar, com menor preço, o melhor atendimento e a maior facilidade. Reforma premiada de Natal Casa dos Pisos, um Natal encantado e com prêmios pra você. E toda família ganha passaporte pra Vila Encantada.